Caralho, DJ Bielbit, foda pra caralho, hein mano, escuta esse beat aí O DJ Bielbit, ele é malandro, ele só quer ver você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, sentando e cavalgando Plânico dos fluxos, só uma dela, um atualizado Mas você sentando e cavalgando O DJ Bielbit, ele é malandro, ele só quer ver você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando E caralho, olha só como ela tá E caralho, olha só como ela tá Baforando lança, doida pra sentar Uma do maconha, doida pra sentar Baforando lança, doida pra sentar Uma do maconha, doida pra sentar Pielbit, só uma dela tá tocando no paredão Esse é o Bielbit, que vai te dar sua visão Esse é o Bielbit, que vai te dar sua visão O DJ Bielbit, ele é malandro Ele só quer ver você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando O DJ Bielbit, ele é malandro Ele só quer ver você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando Sentando e cavalgando, você sentando e cavalgando E caralho, olha só como ela tá E caralho, olha só como ela tá Baforando lança doida pra sentar Uma do maconha doida pra sentar Baforando lança doida pra sentar Uma do maconha doida pra sentar Bielbit soma dela tá tocando no paredão Esse é o Bielbit esquivante da sua visão Esse é o Bielbit esquivante da sua visão